Hoje, dia 2 do 4 de 2024, veio uma atualização das nossas extensions do Flutter, a extension do Flutter para o VS Code. E nela vieram dois recursos bem interessantes que podem ser muito úteis para vocês. Um é uma correção de bug, basicamente, e o outro é um recurso interessante na hora de você utilizar o Hot Reload. Então, bora conhecer? Então, bora para o vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Ramão, sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você vai contar tudo sobre Flutter, Dart e carreiras e muito mais, e tudo em primeira mão. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like. E também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana e vídeos também que não estão relacionados diretamente à programação, mas estão relacionados à sua carreira. Como o vídeo que eu lancei na sexta-feira, não sei se você viu, mas vou deixar ali no card para depois você deixar aí para você assistir, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Hoje tivemos essa alteração, essa, vamos dizer assim, atualização da nossa extension. Vamos entender o que veio. Duas alterações que eu achei que foi interessante para trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Estou aqui com o nosso projetinho, estou com o projetinho, vamos dizer assim, Flutter Create basicão, nada de especial, tá bom? Aqui dentro do nosso projeto, tá? E já está até inclusive estartado aqui dentro da nossa cara e você sabe o nosso queridíssimo Hot Reload. Quando a gente vem aqui e faz qualquer alteração aqui, tem um português aqui errado, arranquei, vou colocar aqui, em vez disso aqui, quero muitas vezes, quantas vezes? Sei lá, qualquer coisa eu quiser colocar, o Hot Reload vai rodar bonitão. Porém, existem algumas coisas que o Hot Reload não roda. Como, por exemplo, se eu quiser fazer uma alteração em um arquivo .md, ou sei lá, você tem um arquivo de HTML, ou você tem uma pasta onde você tem arquivos específicos que você quer que automaticamente, quando você jogue lá o arquivo, ele rode um Hot Reload. Então, sei lá, o que você queira fazer aí? Você não consegue fazer isso hoje na extensão do jeito que ela está. Por quê? Porque ele fica escutando, o Hot Reload só fica escutando alterações que são nos arquivos .dart, alterações de projeto mesmo. E não uma alteração, por exemplo, de você popular uma pasta, alterar uma pasta em específico, que é o que pode acontecer. Então, foi implementado nessa versão 3.86 da Extensions do Flutter, a possibilidade de você poder customizar esse cara, poder customizar quais são os arquivos que ele encontra, que ele pode encontrar também para rodar o Hot Reload. Como, por exemplo, vamos supor que eu queira, por algum motivo, seja ele qual for, tá? Eu queira que, quando eu fizer a alteração nesse arquivo .md, ele rode o Hot Reload, ó. Vou dar um clean aqui. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ele não vai rodar o Hot Reload, porque não é um arquivo .dart. Se eu alterar aqui, como eu fiz a outra vez, ó, colocar um espaço e um salvar, você vai ver que ele rodou aqui o Hot Reload, certo? Então, estamos alinhados aí que ele não faz isso hoje. Como que a gente faz? Existe uma alteração que a gente precisa fazer e adicionar uma alteração no nosso Settings. Para isso, ou você dá um Ctrl Shift P, ou vai aqui em View Command Palette, tá? Procure por JSON, ou você faz a alteração para o usuário, ou você faz a alteração para o seu default do seu projeto, né? Do seu VS Code, ou você pode fazer uma alteração diretamente no seu Workspace. Para isso, você cria uma pasta .vscode na raiz do seu projeto, cria o arquivo settings.json, tá bom? E pronto, toda alteração que tiver dentro desse settings.json vai estar disponível somente para esse Workspace, e não geral para todos os Workspace, caso você queira fazer alguma coisa específica para esse cara. Em um Flutter Experience, uma vez, a gente fez que a gente trabalha com o Flutter Web, eu não queria que ele fizesse o Hot Reload toda hora. Porque o Hot Reload da Web não é Hot Reload, é Hot Restart, né? Então, eu vim aqui, criei os settings e desabilitei o Hot Reload. Então, isso é um recurso que você pode fazer aí dentro do seu lado também, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer essa mudança, essa customização no Hot Reload, nós temos que adicionar aqui um carinha chamado dart.hotreloadpattern. Dentro desse cara, você coloca quais são os padrões, ou aquilo que o Hot Reload precisa escutar também. Como, por exemplo, eu quero que ele escute todos os arquivos .md. Eu quero que ele fique escutando agora todos os arquivos .md, independente se eu fizer uma alteração no arquivo Dart, ele vai, vamos dizer assim, fazer o Hot Reload. Se eu fizer uma alteração no arquivo .md, eu quero que ele faça o Hot Reload também, ó. Vou salvar agora, opa, settings.dart, asterístico, asterístico, barra, asterístico md, eu coloquei aqui errado, tá? Asterístico md, e pronto. Agora, se eu fizer uma alteração aqui no meu md, um espaço, seja ele qual for, veja que o Hot Reload também vai funcionar. Isso aqui pode ser útil porque você pode falar especificamente de uma pasta, tá? Eu posso vir aqui e colocar dentro desses settings, por exemplo, para ele ficar escutando, asterístico, 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 barra, assets, barra, asterístico, asterístico, tudo bem? Pode ter mais do que um, é um array, né? Então, toda alteração que eu fizer aqui dentro da minha pasta assets, seja criar um arquivo, sei lá, test.json, e aí eu vou salvar esse arquivo, ele também vai estar escutando as alterações dentro dessa pasta, tá? Então, se eu fizer qualquer coisa aqui dentro dessa pasta, ele vai ficar escutando e vai compilar o nosso projeto. Se eu tirar essa linha aqui do assets, você vai ver que eu alterar esse arquivo aqui dentro, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma, ele não vai fazer o hot reload. Então, são coisas que às vezes é interessante para a gente na hora no ambiente de desenvolvimento, quando a gente tem algum arquivo, a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido. Pode ser útil para o nosso projeto, tá bom? Então, é um cara interessante aqui para utilizar no nosso queridíssimo hot reload. Uma outra alteração também, que acontece, que a gente tem aqui disponível para vocês, é que nessa versão agora, ele também fica escutando um arquivo no pubspec.m, não no pubspec.m em específico, tá? Nos pubspec.m, não sei se você sabe, mas a gente tem aqui os dependência override, é onde a gente pode sobrescrever um override aqui, né? Dependência override. Quero que todo mundo utilize, por exemplo, o Cupertino Icons 1.0.6. Eu estou falando que todas as minhas dependências vão ser sobrescritas, né? Quando tem conflito de dependência, às vezes você tem uma dependência que usa um cara que você também usa, mas a versão que ele usa é menor do que a sua, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você tem a possibilidade de colocar esse dependência override aqui dentro do seu pubspec.m. Só que isso aqui pode deixar o seu projeto um pouquinho sujar um pouco o seu pubspec.m. Tem uma forma que você pode fazer, que é adicionar dentro da raiz do seu projeto aqui um arquivo chamado pubspec underline overrides.ym. E aí, transportar esse arquivo para cá dentro desse cara. Porém, as alterações nesse arquivo não fazia o pubget, o flutter pubget. Ele só fazia alterações se estivesse dentro do pubspec.m. Então, isso aqui era um pouco chato. Você fazia a dependência e precisava ter que rodar na mão o flutter pubget. Agora não. Nessa versão 3.86 do VS Code veio essa alteração também, que agora ele também escuta alterações nesse cara e roda automaticamente o flutter pubget. Então, essas alterações já estão disponíveis para você. Pode atualizar aí que não teve nenhuma quebra, pelo menos por enquanto. Não teve nenhuma quebra de layout ou qualquer coisa do tipo dentro do VS Code. Está totalmente funcional e vem com esses novos dois recursos aí bem interessantes. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Se tem algum outro recurso que você usa também no VS Code que acha muito legal e quer compartilhar aqui com a nossa comunidade. Nossa comunidade para tornar ela cada vez mais forte. Quero agradecer demais que hoje chegamos nos nossos 20 mil inscritos. No sábado nós chegamos nos nossos 20 mil inscritos. Então, muito obrigado a todo mundo que me segue aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí